E pra deixar acontecer, a pena tem que valer, tem que ser com você, nós livres pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo. Faz tanto tempo que a gente só lembra Flash, né? Eu conheci o Rafa faz 10 anos. Aí eu tava aí, eu e um amigo meu, jogando bolinha de gude, do lado da casa da avó dela. E isso ela chegou, com o pai dela, desceu do carro, eu fiquei olhando, né? Só que ela nem percebeu. Ele já me via, mas a gente era criança e não dava muita atenção, não lembro dele nesse momento. Eu comecei a prestar atenção no Rafa quando eu mudei pra Vinhedo, de novo, e fui morar no fundo da casa da tia dele, que também é na mesma rua que ele morava. Aí no primeiro dia que ela mudou, fez a mudança, tudo. Aí tava todos meus amigos sentados na frente de casa, a gente andava de bicicleta. E aí ela desceu na rua de casa pra ir na casa da avó dela. Aí eu peguei e falei na roda, ó, vou ficar com essa menina um dia. E vou namorar ela ainda, hein? Os caras tudo deu risada. Eu tenho o meu sobrinho, ele tinha, eu acho que no tempo ele tinha uns 5, 6 anos. Até hoje ele lembra disso. Ele fala, ele pega e fala assim, é? Tio Rafael, você lembra quando você falava isso, 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 isso e dá risada? Aí a gente estudava na mesma escola, se via toda hora, assim. Eu descia pra casa da minha avó e morava bem diferente, ficava olhando, ficava aquele monte, ficava sentada. Eu nem olhava pro lado, porque eu ficava com vergonha porque ficava um monte de menina. O meu amigo chama Luiz Guilherme, eu peguei e falei assim pra ele, ô, Guilherme, já veio com a sua amiga lá pra mim, cara. Você que já conhece ela, fala pra ela que eu achei ela bonita, que eu quero ficar com ela, né? Aí na hora do intervalo ele veio falar comigo, ele falou, ô, Rafael, ela quer conversar com você, quer que você vai conversar com ela. Aí um dia o Rafael me chamou na hora do intervalo, no colégio, pra gente conversar e falou, ah, então, queria ficar com você, não sei o que, tô afim de você, a gente tava no primeiro colegial. Aí eu falei, não, tá achando que eu sou essa menina que fica assim com qualquer um, não sei o que, não vou ficar não, tal. Falei, nossa, pra que isso, né? Falei, se você não quisesse ficar comigo, era só chegar e falar pra ele. Aí beleza, ela pegou e foi embora, eu voltei pra minha sala e eu fiquei com uma raiva, cara. Falava com o meu amigo, nossa, que menina folgada, velho. Nunca tomei um fora desse jeito. A gente ia embora junto, porque ele morava no mesmo na rua. E aí um dia o amigo dele falou, Thaís, vem aqui, eu vou ficar com você. Aí essa amiga dela gritou, eu, ô, Fred, ô, Fred. Aí eu peguei, olhei pra trás, né, ela falou assim, a minha amiga quer ficar com você. Aí ela, Thaís, falou, para, Arielle. Eu chamo a Arielle, a menina, para, Arielle. Falei, não, então vem aqui, vamos conversar, então. Aí a hora que ela chegou perto, eu não, nem conversei nada. Ainda eu peguei o fichário dela, cara, até hoje ela comenta isso, ela deve ter falado isso. Aí você já jogou meu fichário no chão, xinguei ele nesse dia, porque eu falei, você tá jogando meu fichário no chão, não sei o que. E já abracei, já fui beijando, já, né, falei, ah, se tiver que ser, agora vai ser. Já era. Aí foi aí que a gente, aí a gente ficou. Aí nisso a gente já foi pra casa junto, que era na rua de cima. Aí ele pegou na minha mão, falei, você pegou na minha mão? Ele falou, eu sou assim, eu pego na mão quando eu fico a primeira vez. Aí eu já, hum, aí já gostei assim, eu sou nessa hora. Aí depois isso daí foi, foi, não foi acontecendo naturalmente. A gente ficando direto, foi, 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 a hora que viu a gente já tava totalmente se envolvido, sabe? Meu pai não gostava muito dele, aí, mas assim, eu já tava apaixonada, né, aquela coisa de adolescente. Aí eu falei assim, não, então vamos namorar, né? Aí eu falei, Rafa, então você quer namorar comigo? Eu pedi ele namoro. Aí ele falou assim, não, você me dá 15 dias pra pensar? Aí eu falei assim, ah, tá bom, e dê aí os 15 dias pra pensar. No dia que eu vi ela, sabe, já balanceou, já. E aí foi que, aí eu falei, então, aí depois de 15 dias ela veio em casa, de novo, né? Eu falei, ah, vamos namorar, então, já que você quer namorar, vamos namorar. Aí a gente começou a namorar, tudo aí, a gente começou, e aí eu viajava, ia pra casa deles, que eles iam muito paitativa, porque a família do Rafa é de lá, e aí eu ia bastante pra lá. A gente ia viajar com os meus pais pro Ano Novo, em Monte Prasivo, na casa do meu tio. Aí foi onde a gente começou a ter mais contato um com a família do outro. Mas assim, meu pai não gostava muito, não. Dizia que ficava fazendo cara feia pra ele no retrovisor do carro, quando a gente ia junto, saía junto. O que me marca muito da Thais é que, assim, ela sempre, tipo, gostou de fazer carta, fazer surpresa. E o que me marcou muito foi um dia que, trabalhando, eu cheguei em casa, nem esperava nada. Cheguei em casa tudo enfeitado, quarto cheio de coração, o meu guarda-roupa, Rafael e Thais, um monte de foto. Cara, isso daí, pra mim, foi tipo, acho que foi por essas coisas aí que eu fui cada vez mais gostando dela. E quando o sol chegar, a gente anda de novo, a gente liga pro povo, fala que tá namorando em casa, semana que vem. Deixa o povo falar que é que vem. Eu quero ser lembrado com você. Eu falo, tá, você fica me enrolando, já tá junto, vai fazer 10 anos, agora é dia 9 de março, ao todo. Você fica me enrolando, você nunca vai me pedir em casamento, nunca vai casar. Não, eu espero terminar a faculdade, não sei o quê. Então eu falo assim, Deus usou o Miguel pra gente casar e ter essa atitude, começar a fazer as coisas pra ficar junto mesmo, né, de verdade. Achava que nunca ia ficar grávida, né, ela sempre me falava, vai, Rafael, tô grávida. Eu falo, não, não dá nada, se você ficar grávida, a gente cuida. Isso aí não é problema, eu trabalho, você trabalha, não dá nada. Aí, teve essa última vez aí, ela, Rafael, tô grávida. Eu falo, não, Thaís, desencana, você não tá grávida, não. Você nunca ficou, não vai ser agora que você vai ficar. Ela, não, eu tô grávida, eu tô sentindo. Eu falo, então vai, pega, faz um exame e resolve logo isso daí. Eu comentava com meus primos, né, falava assim, nossa, cara, Thaís tá me dando trabalho, tu fica me enchendo o saco. Falando que tá grave. Aí, eu faço o exame e toda vez não dá nada. Falei, então pega, faz o exame de farmácia que já acaba com esse problema. Ela falou assim, não, eu não vou fazer de farmácia, eu vou fazer de sangue. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu tô já, eu tenho certeza. Eu fiquei umas duas semanas pra fazer o exame. Aí, quando tive o exame, aí a gente abriu junto. Aí, ela falou assim, ah, vamos ver? Eu falei, vamos. Aí, ela parou lá no espelho do trevo. Aí, ela falou assim, só que vai ter que entrar na internet. Aí, a Thaís conseguiu entrar. A hora que ela entrou, que deu positivo, cara. Às vezes, deu aconselho a ela, ela que teve que me aconselhar. Eu comecei a chorar. Chorar que eu não parava mais, velho. Nossa, pra mim, aquele dia, assim, foi uma emoção, cara, que não tem como explicar. Porque, é, aquela, é uma emoção única. Só quem tá passando sabe o que é. E aí, a gente começou, né, então vamos casar, vamos ficar juntos. É, né, criar o Miguel, tudo. Aí, foi onde começou. A gente quer organizar o casamento, casamento em duas semanas. E esse negócio do noivado, foi, olha, cara, eu não queria falar. Eu queria pedir ela em noivada, mas eu e ela, o pai dela, a mãe dela, meu pai e minha mãe. Aí, no dia do xabar, que ele fez, tava toda a minha família, todo mundo, que aí ele fez o xabar, joelhou, tudo. Aí, eu peguei e chamei ela, né, ela já veio, já com os homens tudo gordinha aqui, assim, ó, cheio de lágrimas. Ela disse, ó, chamei você aqui, pedi a atenção de todo mundo um minuto, porque eu queria pedir você em casamento. Eu ajoelhei e dei a aliança, né. Você aceita? Ela pegou, aceito, claro que eu aceito. Aí, beleza, na hora que tava tudo tranquilo, tem um tio dela, não. Mas você não pediu pro pai ainda. Aí, já virou aquela bagunça, já. Aí, veio os tios dela, tudo me forçando pra pedir pro pai. Aí, já travei, já. Quer ser nervoso, cara? Eu sou nervoso. Se eu ficar muito nervoso, trava, não sai nada. A gente liga pro povo, fala que tá namorando, e casa semana que vem, deixa o povo falar o que é que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. E eu tô muito feliz de estar todo mundo aqui. Eu tô muito feliz de estar podendo ter esse casamento, de estar podendo casar com o Rafa, que, tipo, a gente tem uma história linda, uma história de anos. Mas eu falo que, assim, Deus sabe de todas as coisas, né. E ele preparou tudo, assim, pra gente. Ele fez pra gente. Na primeira, a gente, tipo, ficou grávida. Ah, que legal, não sei o que, então vamos casar. Ah, ia ser só no cartório. Ah, então agora vamos fazer a cerimônia. Hoje é o vestido, no primeiro vestido que eu já comentei, já deu certo. Tudo já, tudo encaixou. Tudo, sabe, eu falo que Deus é muito presente na nossa vida porque ele encaixou tudo, assim, pra gente. Tudo tá dando certo até aqui. Falar do Rafa ou de qualquer outra pessoa é difícil a gente falar a qualidade das pessoas. É mais fácil a gente falar o defeito. Mas as qualidades do Rafael superam qualquer defeito. Porque ele tem um coração muito, 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 muito bondoso. Queria ter metade da bondade que o Rafa tem. Sempre pensa no próximo, sempre faz de tudo pra dia, eu feliz ou qualquer outra pessoa feliz que ele ama. Uma das qualidades dela é que ela é bem companheira, assim, elas... Sempre que você precisar dela, você pode contar com ela que ela sempre vai estar ali pra te ajudar. E o que me dá mais força pra eu dar sequência na minha vida aí, um futuro brilhante pra mim e pra ela, pro meu filho que vai nascer. É isso, cara. É a força de vontade que ela tem. Rafa, acho que você já sabe tudo o que a gente tá vivendo, que eu amo muito, 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 muito você mesmo. E amo mais ainda agora, porque agora você já é meu marido, meu esposo. Ontem a gente imaginou que um dia, não sei isso, ia chegar a esse ponto de a gente casar, ter filhos, ter nossa vida junto. Há 10 anos atrás, quando a gente tinha 15 anos, quase a gente tava lá na rua conversando. Jamais. Mas eu tô muito, 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 muito feliz mesmo, por hoje, por tudo que tá acontecendo, por essa nossa vida que tá se iniciando. Eu tenho certeza que você vai ser o melhor pai, o melhor marido do mundo. Eu queria dizer pra você, Thais, que eu te amo muito, que você é a mulher da minha vida. A gente liga pro povo, fala que tá namorando, e casa semana que vem, deixa o povo falar. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você, isso não é problema de ninguém.